Então, sim, se você está querendo criar um aplicativo ou está criando um aplicativo que quer seguir a parte de linhas de estilo baseadas no Material Design, ou alguma biblioteca que te ajuda te dando alguns componentes já pré-criados, como Card, Botão, Input, a parte de configurar a parte de cores primárias, secundárias, você pode colocar aí para manipular a parte de Dark Theme ou do Tema Claro também. Então, ele é a mão na roda e pode ter certeza que esse cara aqui vai te ajudar muito. Então, o React Native Paper, ele é show de bola, a gente vai falar sobre ele aqui hoje no vídeo. Então, vamos lá. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, então, a gente vai falar sobre o React Native Paper, que é uma biblioteca show de bola para a gente trabalhar aqui, como ele mesmo fala, Cross Platform Material Design for React Native. Ou seja, a gente consegue utilizar aí componentes e estilos todos baseados na guideline do Material Design aqui dentro do React Native. E ele traz, cara, infinitos aqui, não infinitos, mas são muitos componentes já pré-criados para a gente utilizar aqui dentro do React Native. E até componentes que são difíceis de se construir, bem trabalhoso. E aí, ele traz tudo pronto para a gente só personalizar e utilizar conforme o nosso design e conforme o nosso aplicativo. Então, aqui eu estou no site da documentação deles e tem alguns exemplos, como o próprio Button. A gente tem aqui vários tipos e estilos de text input, card. Então, o card tem toda a personalização, ou seja, o title, o parágrafo, o subtitle, o botão dentro do card, o ícone dentro do card. Também é show de bola. A gente tem essa parte de snack bar aqui. Deixa eu dar um zoom aqui, se eu ver se consigo. Essa parte de snack bar aqui, que é bem legal e que também não tem nativa ali dentro do React Native. A gente teria que construir uma biblioteca ou importar uma biblioteca externa do React Native. Então, tem vários outros aqui, de listas, da parte de bottom navigation. Ele se integra muito bem com a parte do React Navigation, para fazer navegações entre páginas. Então, essa biblioteca é muito massa para a gente trabalhar e ter já componentes já pré-criados e ainda baseados no material design. Para a gente não ficar só mostrando aqui para vocês a biblioteca, vamos também para o código. Vamos mostrar um pouquinho mais ali dentro do código para vocês. Mas antes da gente começar, então, a ir para o código, não esquece de se inscrever no canal, se você ainda não é um inscrito e está conhecendo aqui pela primeira vez ou ainda não é um inscrito. Então, clica no botãozinho aqui embaixo, se inscreve no canal, que ajuda bastante a gente a continuar trazendo conteúdo aqui para vocês no canal do YouTube. E também já segue lá no nosso Instagram, que a gente posta muito conteúdo bacana e coisa um pouco mais informal lá para vocês também. Então, vamos para o código. Então, vamos lá. Para a gente poder começar, eu criei um novo projeto utilizando o React Native CLI. Então, dentro do nosso componente app aqui, eu só coloquei um alinhamento nessa view aqui, tudo no centro, e escrevi um texto, dois textos aí, um YouTube e outro sujeito programador. Perfeito? Então, nada de mais aqui para a gente começar a utilizar o React Native Paper. Vai ter o link da documentação aí para vocês aí abaixo. E aí, então, vamos aqui em Get Started. Beleza? E aí, então, primeiro vamos instalar ele. Então, a primeira coisa que você faz, você para de rodar, tá? Deixa eu até dar um zoom aqui porque está pequeno para vocês. E aí, vocês instalam tanto usando o NPM quanto o Yarn, não tem problema, tá? E aí, você então, Yarn Add React-Native-Paper. Instalou essa biblioteca, agora a gente precisa utilizar, né, instalar a React Native Vector Icons, que ele utiliza quando ele trabalha com ícones, essa biblioteca aí. Então, depois de ter instalado, agora você vai lá, vai instalar, tanto seja com o NPM ou com o Yarn, React-Native-Vector-Icons. Então, instalou ela aí, mesmo a gente tendo utilizado a última versão do React Native, que ele faz aquele link por baixo dos panos, né, o autolink. Mas, por enquanto, essa biblioteca a gente está tendo que dar o link manual, porque senão não aparece os ícones. Você até pode rodar e tentar utilizar. Se não aparecer os ícones, né, você volta lá e utiliza React-Native-Link, espaço React-Native-Vector-Icons aqui, né, o nome da biblioteca. Se você está utilizando o npx, é só dar o npx antes, né, npx, espaço, React-Native, espaço, link, espaço, o nome da biblioteca, que é essa daqui, beleza? Feito isso, então, agora você pode rodar o seu projeto. Então, eu não vou fazer essa parte só para não ter que instalar, que é só instalar de fato no projeto, não tem que fazer mais nada de configuração. Então, agora já instalado ela aí. Pronto, está rodando aqui o meu projeto, ó. Vou dar um atualizar aqui só para a gente ver. Beleza, então vamos lá utilizar. Vou abrir aqui, então, a gente pode, então, importar aqui from React-Native-Paper, né, então vamos utilizar um componente, por exemplo, o Button. Então, a gente pode utilizar o botão, vou trazer ele aqui, Button, e você vai ver como ele já vem as pré-configurações já criadas automaticamente. Então, eu vou chamar aqui, por exemplo, de tirar foto, beleza? Vou salvar, ó, já apareceu aqui para mim, deixa eu fechar isso aqui, já apareceu aqui para mim tirar foto. Você pode ver que a gente pode passar mais configurações para ele, né, por exemplo, eu posso passar um icon aqui para ele, chamado, por exemplo, câmera, né, e eu sei que existe esse nome de ícone. Mode, a gente tem vários tipos de mode, por exemplo, se eu dar Ctrl-Espace aqui, ele mostra, né, o Text, Container, vamos usar o Container aqui, que é ele todo preenchido, e o OnPress, né, que seria para clicar. Então, vou colocar uma função anônima aqui só para não fazer nada. Feito isso, ó, ele já tem o nosso botão já com o ícone aqui do lado, tá? Se eu colocasse, por exemplo, em vez de Container, eu colocasse Text, ele só ia mostrar dessa maneira aqui. Ele tem o nosso Outliner também, que é a bordinha, tá? Então, tem vários aqui que você pode configurar. Deixa eu voltar aqui para o... Beleza. Se a gente vir na documentação aqui, deixa eu tirar esse zoom gigante, e procurar por Button, a gente vê todas as configurações, ó, Text Button, Outline, Container, e aí tem todas as propriedades que você pode configurar de cor, de loading, ó lá, de Dark. Então, é bem legal. Falando em Dark, a gente pode também utilizar a parte, se o cara está utilizando aí, lá no aparelho dele, o Dark Mode ativado, você também pode configurar suas cores primárias, suas cores secundárias, e elas agirem conforme está em Dark ou está com Light. Então, vamos até fazer isso aí, que é um bom exemplo também para utilizar, que por baixo dos panos aqui, ele utiliza, né, nos temas, a parte do Provider, do Context API, tá? Então, olha que legal. Vamos abrir aqui. Então, deixa eu vir aqui. Vamos até criar um novo componente. Então, vou criar aqui New Folder, SRC. Dentro de SRC aqui, eu vou criar um arquivo chamado home.js, e eu vou mover tudo aqui do nosso app para cá, para o nosso home. Vou mudar o nome do componente aqui para home agora. Vou salvar. Vou vir no meu app aqui, e eu vou tirar tudo isso aqui, tá? Se a gente chamar, né, importar ele aqui, import home from.src.home, vou tirar o import do button aqui no app que a gente não está utilizando, e eu só importar o meu home aqui, ele tem que continuar chamando o nosso componente. Perfeito. Então, o que a gente vai fazer? Já que a gente não está utilizando navegações, a gente pode, então, trazer a parte do theme, né, para a gente trabalhar com os temas aí. Então, vamos lá. Trazer aqui o import do React Native Paper, então, from.src.home. React Native Paper. E aqui, o que eu vou trazer? Eu quero trazer aqui o default theme, tá? Também vou trazer o provider, né, mas para não deixar provider aqui, por exemplo, se você está utilizando o Redux ou o Context API, eu gosto de sempre renomear para saber que esse provider aqui é referente ao paper, né, a essa biblioteca. Então, as paper provider. Então, assim a gente está só renomeando, quando a gente chamar paper provider, a gente está referindo a esse provider do React Native Paper, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou criar as configurações desse meu tema. Então, const, vou chamar aqui de theme, beleza? Você pode dar o nome dessa const aqui, o nome que você quiser, não tem problema, tá? Então, aqui eu vou trazer todas as configurações do meu default theme, então, ponto, 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 né, trazendo tudo que ele tem lá, e eu quero passar aqui algumas configurações. Por exemplo, roundness, vamos ver se eu escrevi certo aqui, beleza? Então, eu quero dar dois, eu quero trazer, então, as colors, e as colors aqui a gente pode trazer todas as cores do default theme, ponto, colors, e eu também quero passar algumas. Por exemplo, vou passar aqui background, uma que eu quero para usar no meu background, então, FFF, e eu quero trazer, então, primer, que é a minha cor, por exemplo, principal. Eu vou colocar, por exemplo, um cinza, então, 13, 13, 13, é um cinza bem escuro, e aí a gente pode trazer a nossa cor secundária, seria, né, então, eu vou colocar um bem exorbitante aqui, um FF, D9, 00, então, esse amarelo aí. Depois disso, eu posso colocar outro também, se eu quiser, por exemplo, para botões de erro, por exemplo, danger, né, uma cor de erro aí, um vermelho, então, ED1, C24, por exemplo, ou 25, né, tanto faz. Então, beleza, aqui a gente criou umas configurações apenas, falando algumas cores que a gente quer, e agora, então, vamos passar para esse nosso Home, né, ou seja, para todos os componentes que estivessem lá dentro também, não precisa ser só para o Home, né, se a gente tivesse aqui a nossa navegação de páginas e tudo mais. Então, aqui eu vou chamar por volta dele o nosso Paper Provider, tá, e eu vou passar o nosso Home aqui para dentro desse cara. Então, passando para ele, e agora a gente passa uma propriedade chamada Team, tá, que é aonde vai o nosso tema. Então, vou passar aqui para ele o nosso Team. Então, salvei. Beleza, agora ele até saiu aquela configuração que já estava, né, por padrão. Como é que eu faço para utilizar agora, lá no nosso Home, essas minhas cores, né? Então, vamos lá. Aqui dentro do meu Home, por exemplo, no YouTube aqui, eu quero utilizar a cor secundária, tá? Então, vou dar um vírgula aqui, eu vou colocar Color, e para a gente acessar as cores lá, então, nossas cores primárias, secundárias, a gente pode importar, eu salvei aqui, por isso que deu erro, né, então, não tem problema, vírgula, para a gente importar um Hook, né, para utilizar os Hooks, já que eu estou utilizando o componente funcional, um carinha chamado Use Team, beleza? E aqui, então, eu vou trazer const Colors, pegar apenas as Colors do nosso Use, opa, Use State não, Use Team. Agora sim. Ele até importou meu Use State, deixa eu tirar esse import que eu não quero ele. Então, a gente importou aqui nossos Colors, e agora eu posso utilizar. Então, aqui no nosso Colors, ponto, posso trazer aqui o nosso Primary. Então, salvei, deixa eu vir aqui, deixa eu dar um Ctrl M, e um Reload. Nosso Primary, de fato, era um cinza, né, então, eu vou colocar aqui o nosso Ascent lá. Então, aqui, eu vou colocar, não, vou deixar a Primary aqui primeiro, e no nosso sujeito programador, eu vou colocar ela. Então, Color, eu vou trazer Colors, ponto, beleza? Olha só, já pegou aqui, a gente pode mudar, até que está muito, muito forte. Eu vou até colocar aqui um 55, 00, 00, um vermelho. Salvei, e olha só, nosso vermelho já está aqui, então, ele já está aplicando no nosso YouTube a nossa cor Primary, no segundo, nossa Ascent aqui. Então, salvei, maravilha, funcionando perfeitamente. E aí, você pensa, então, eu quero configurar se a gente estava no tema Light do nosso celular, que de fato, aqui eu estou no meu tema Light, né, eu estou no tema Claro, então, como é que eu faço para configurar se eu estiver no tema escuro, ele inverter as cores, e a gente configurar umas cores exatamente se o cara estiver no tema escuro, né, no tema Dark aí do celular. Que hoje é muito comum, né, eu utilizo bastante também. Então, vamos lá, a gente pode criar umas configurações exatamente para o Dark, por exemplo, vou copiar e colar aqui para o Dark, chamar essa const aqui de Dark, então, a gente importa tudo, a gente também pega tudo, da mesma maneira, só que eu quero o Background aqui para ele, então, o Background vai ser 13, 13, 13, né, um meio que preto aí, e a nossa cor Primary, aqui eu vou passar que vai ser um branco, tá, e aí eu posso deixar o restante aqui da mesma maneira, não vai influenciar. ou se você quisesse aqui, colocar aquele amarelo lá, então, vamos colocar aquele amarelo aqui. Beleza, e agora, então, para a gente saber se o cara está utilizando o tema Dark ou Light, do React Native mesmo, a gente tem um carinha chamado Appearance, então, eu vou trazer esse cara aqui do próprio React Native, vou importar aqui, Appearance, então, trouxe ele aqui do React Native, e agora eu posso já chamar ele aqui embaixo, então, em cima do nosso componente, eu vou chamar uma const, vou chamar de Color, tema, sei lá, pode ser o nome que você quiser, ou Color Scheme, né, se você quiser deixar tudo em inglês aí, igual, a gente chama o nosso Appearance, e aí, .get Color Scheme, né, então, basicamente, esse cara aqui vai devolver se a gente está utilizando o tema Light ou Dark, ok, então, olha só, para a gente ver, antes de sair atropelando tudo, vou colocar um console.log aqui, o nosso Color, tema, então, beleza, até para a gente, já que está Color Scheme aqui, eu posso pegar e escrever Color Scheme aqui, só para a gente ter tudo em inglês mesmo, então, beleza, vamos aqui no meu, olha só, já está dando aqui que ele deu Light, né, então, se eu abrir aqui, ele está devolvendo Light para a gente, então, beleza, esse cara vai devolver um Light ou Dark, e agora, no nosso Team aqui, é só a gente fazer um condicional, ou seja, Color Scheme for igual a Dark, então, eu quero que ele use o nosso, nossa const Dark, se não, usa o Team aqui, que seria, por exemplo, o Light, né, beleza, então, salvei aqui, clicado às vezes no R aqui para atualizar, e por enquanto, está seguindo a mesma coisa, se a gente fechar aqui o nosso aplicativo, por exemplo, vou fechar tudo aqui, ouvindo as configurações do meu emulador, nesse caso, esse emulador que é o Pixel 2, ele suporta o tema, o tema Dark, então, a gente só precisa achar aqui, deve estar em Display, aqui, Dark Team, a gente ativa ele, ó, nosso celular agora está todo, né, tema Dark, vou fechar, vamos abrir o nosso projeto aqui de novo, projeto aqui, beleza, você pode ver que ele já inverteu as cores do meu botão, mas o fundo não, porque a gente, de fato, não utilizou o fundo, né, então, na nossa View aqui, eu vou colocar também uma propriedade Background, deixa eu trazer mais para frente aqui para vocês, então, Background, não esquece da vírgula aqui, dois pontos, e eu quero usar o meu Colors.Background, salvei, então, beleza, agora sim, ele trouxe a minha cor de fundo do tema Dark, que o nosso Background aqui, ó, do tema Dark, é o preto, o Background do tema Team aqui, é branco, então, ele reconheceu que a gente está no tema Dark, né, posso clicar duas vezes para atualizar aqui, ele já pegou aqui a cor do botão também, vou fechar meu app aqui, vou voltar então para o nosso Light, vamos lá, deixa eu achar aqui o nosso display, em Dark Team aqui, eu vou mudar, vou desativar, vamos lá, deixa eu abrir aqui o projeto, e beleza, já reconheceu que a gente está com o tema Light, e ele já colocou aqui, já todas as configurações do nosso tema do Light aqui, né, que são configurações branco, o nosso botão já voltou para ser preto, a cor aqui também já está tudo certo, então, ele já nos proporciona tudo isso, o React Native Paper, né, e aqui a gente só viu um pouquinho dele, né, porque dentro dele aqui, tem muita coisa para a gente poder utilizar, né, como eu falei, os badges, a gente tem a parte de card, olha só, ele dá todo o componente de card para a gente, title, card content, a parte de, o cover, não seria, a capa aí, tá, tem mais coisas aqui, tem um negócio que eu gosto bastante de utilizar, deixa eu procurar aqui, que é o snack bar, esse cara aqui, também é muito fácil de utilizar, ele é bem bacana, que é o snack bar, tá, e é bem legal, ele é bem personalizável aqui, utilizando essa biblioteca, então, aí fica, né, a critério de vocês, se vocês gostaram, quiserem utilizar no projeto de vocês, é uma biblioteca show de bola, e outra coisa muito bacana é que, a documentação dessa biblioteca é bem bacana, né, por exemplo, a gente vem aqui na parte de temas, tá, se eu descer aqui embaixo, você se perguntou, Matheus, o que que é esse roundness aqui, que você colocou, não faz ideia do que que é, tudo aqui, tá explicado na parte de dark, na parte aqui de roundness, ó, das partes de colors, o que que você pode colocar, tá na parte de colors, né, a parte das fontes, então, ela é muito bem documentada, e além disso, tem exemplo, cara, pra todo lado, de como utilizar aquilo que ele tá explicando, então, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal, deixar o seu gostei, e comenta também o que que você gostaria de ver aqui no canal, até o próximo vídeo, até mais.